Pessoal bom dia Pra quem duvidava da capacidade do governo da Bahia de gastar dinheiro Vocês lembram de alguma coisa assim na época da dengue? Na época do Zika vírus? Na época do H1N1? Sars? Gripe chinesa? Gripe viária né? Gripe suína? Nós estamos em Salvador, Bahia 17 horas e 15 minutos, dia 17 de abril Olha o que a gente tem aqui ó O dinheiro da saúde Investido em propaganda, em publicidade O que é que estão ganhando aí Essas empresas de publicidade Pra colocar um painel desse De LED Pra percorrer as ruas de Salvador, Bahia galera Eu soube aqui em off Cada carro desse custa 30 mil reais por dia Pra sair na rua Aqui tem 4 3, 6, 9, 12 12 mil reais 12 mil reais Quer dizer, 120 mil reais Pra publicidade de pânico Enquanto o Sergipe tá abrindo comércio Tá abrindo as indústrias, hotéis Governador da Bahia Insiste na teoria do pânico Na pandemia Né? Do pânico Estamos aqui na hora de Salvador Hoje sexta-feira, 17 E olha que eu encontro aqui ó Dinheiro da saúde investido Em publicidade Imagina um carro desse aí Em cada avenida de Salvador Com um placar desse aí ó Um painel desse aí ó Governo do Estado da Bahia Não há onde gastar dinheiro Vamos gastar em publicidade Que eles gastam sempre bem Enquanto isso Mês de abril Só o mês de abril 120 homicídios Aqui na Bahia 120 É isso aí Presidente Bolsonaro Novo ministro Nelson Olha o dinheiro da saúde Tá sendo investido ó Em caminhão De publicidade Um forte abraço